Abertura Alar ou eixo Amojubá Melhor que Trancavua Das Almas não há Alar ou eixo Amojubá Melhor que Trancavua Das Almas não há Sete maras Com português cozinhadas Sete velas puxadas Vem também Vem só 하지만 Faz com pedido Para o seu tranca-luá Seu amigo jamais, ele vai ajudar você Amar o beijo Amor, junta-á Melhor que tranca-luá Nas almas não há Amar o beijo Amor, junta-á Melhor que tranca-luá Nas almas não há Tchau, tchau.